Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é gravar um vídeo super legal pra vocês, que é disponibilizando vários allpapers lindos pra vocês. E lembrando tá gente, é pra vocês usarem os allpapers tá? Não é para não usarem os allpapers, é pra vocês usarem os allpapers porque eu fiz como todo carinho, na verdade eu não fiz né, eu baixei todos com todo carinho pra vocês puderem, desculpa 5 dias sem postar vídeo, mas é porque eu faço vídeo todo dia, mas é capa de vídeo que pra mim é muito chato de fazer, tá bom? Mas vamos lá, fiquem esperando aí no canal que talvez hoje eu também vou postar o segundo vídeo, que vai ser vídeo mostrando como fazer esse tipo de allpapers aqui, que é super 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 lindo, então vamos logo pro conteúdo. Bom, eu vou entrar aqui no drive né, como vocês estão podendo ver, entrando, e gente se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo de canal, tá bom? Porque se vocês perderem, poxa gente, aí é muita sacanagem né? Começando, a gente tem esse de dinossauro, esse do Simba, é leão né, super bonito, esse de pêssego, esse daqui, esse daqui é aqueles toros que tipo não pode passar, tipo isso, achei super bonitinho, esse de urquilis, esse de montanha, tem esse de tartaruguinha, esse daqui de emoji, esse daqui de metade feliz, metade triste, aqui da Ana e da Elsa, abacate, vários bonequinhos da Manguinhas que o povo cria, tá bom? Já vi esse, 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 e esse daqui eu acho, e esse daqui também, mas ok. Duas esponjas, mais um arco-íris, uma música, como se fosse tipo arco-íris, eu não sei direito. Mais um arco-íris, estrelinhas, esse emoji unicórnio, várias borboletinhas, esse com girassol, esse daqui é Indie Kid, eu acho que é isso, peguei esse daqui, porque eu achei lindo. Esse aqui, não sei se é Baby, se é Babia, não faço a mínima ideia, mas eu coloquei aqui, porque é lindo. Esse daqui da Elsa, esse bicho que eu esqueci o nome, mas é super lindo também, mostro já sério desse bicho. Esse daqui que, eu já coloquei, esse daqui é um pouquinho feio, mas ok. Esse daqui, esse daqui, esse da NASA, esse de vaquinha, relevem as notificações de vídeo ou qualquer outra coisa. É, Wi-Fi Half, né, Penelope com todas as princesas. Esse daqui, acho que é Asteric, Asteric, não sei, depende de como vocês falam. Mais um céu ali, nuvens, nuvens, outro Asteric. Hakuna Matata, que eles fazem um coração aqui super, super, super lindo. Do Simba, é Rei Leão, também. É a namoradinha dele. Mais borboleta, é Frozen de novo. Esse de novo. Esse escrito Love é mais pra criancinha, tanto, bem criancinha mesmo, que tipo, eu não usaria. Eu tô vendo que tem um best friend, Forever, Love, um monte de propagado, é isso. Esse daqui tem uma mais menininha. Ou também, não, só a menininha, tá. Esse é o Papyrus, acho ele um amor. Ele é assim, de M&M, de Kitty também. Esse é outro homem, que é mais criança. Esse daqui. É do Olaf, Asteric também. De novo, o Simba e a... O Simba é a namoradinha dele. No caso do Rei Leão. Esse daqui também, bonitinho. Essa imagem mais linda de todas. Esse também, bem simples. É tudo assim. Esse daqui, mais... Outro Dendy Kid. Esse... Esse é o Paper aqui. Esse daqui. Frozen de novo, né. E a Aninha e a Elsa novamente. Ai, meu Deus. Space Girl. Esse é o Dório. Mais o Borboleta, que é essa menina. Esse Pich de novo. Golden, esse troço. E esse é o Paper de coração. Golden não. Eu sou muito munga. É a Bela, né. Só que tipo Asteric também. Muito bonito, mas é tipo Asteric, tá. E agora eu vou ensinar como vocês baixem. Bom, gente. É... Na verdade, como vocês vão, podem baixar. Eu falei baixem, né. Mas, ok. Muito obrigada pelas 2.108. Eu acho difícil. Meu sobre. Eu quero que vocês batam 2.115, tá bom? E é isso, gente. Ó, daqui vários, ó. Ai, meu Deus. Eu voltei pelo... Ai, meu Deus. Gente, eu ventei. Eu voltei pelo errado. Calma. Aqui, ó. Eu voltei pelo errado, mas... Relevem, tá bom? É porque é meio complicado pra mim. Relevem tudo, tá, gente? Que vai aparecendo. Quando vocês entram na pastinha, vai ter todos os All Papers. Tá aqui embaixo, link na descrição. Dá pra vocês poderem estar entrando aí. Ó. Quando vocês quiserem algum, vocês vão tocar em cima dele, tá bom? E se quiser continuar no VES All Papers, não clica no botão de voltar. Tá, clica na setinha aqui, porque senão vai voltar tudo. Vai voltar tudo, é isso. Aí vocês vão clicar nesse botão aqui, ó. Só tocar nesse botão aqui. Ele vai fazer o download, só na galeria, vindo uma pasta chamada download. E pronto, só colocar no seu... Na sua tela. E é isso. Eu tô clicando de novo, assim. De novo, né? Mas ok. E quando vocês voltarem mais uma vez na setinha pro lado, vocês podem ver as outras pastinhas que eu tenho. Que eu disponibilizo mais coisas, só que eu não vou fazer... Só que, tipo... Eu não... Tipo, calma. Coisas que eu talvez ainda não disponibilizei, não sei, ó. Pastinha de... É... Coisa de canal, ó. Fonto. Gravadores e icons, tá bom? Vocês podem ir lá, tá bom? E pegar mais coisinhas. Vocês ouviram um barulho de um me coçando? Desculpa, que eu fui coçar a minha cara. Né? O meu rosto. E meu oito tá bem ruim, mas ok. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelos 47 inscritos. Quando chegar a 50 inscritos, talvez eu posto vídeo ensinando como eu faço meus banners. Eu só não vou postar antes, por causa que senão vocês vão ver... Senão vocês vão ver como é que é, gente. Senão vocês vão ver o meu banner, tá bom? E eu não quero mostrar pra vocês o meu banner, tá bom? Só que quando bater a 50 inscritos, que é você sim. Vão ver o meu banner super lindo. Então, gente, foi o vídeo. Um beijo, até a próxima. Bye, bye. Vai na descrição, tá, gente? Que o link tá aqui embaixo. Faz tudo o que eu mandei. E usem, por favor, tá bom? Porque é um conteúdo, né? E eu espero que vocês usem. Obrigada. Fui.